Outra coisa importante também são as referências. Então, estou aqui escrevendo o meu texto. Tudo bem você escrever um parágrafo sobre o coronavírus. Então, você escreve um parágrafo dizendo como é, de onde veio esse vírus e etc. Tudo bem você colocar duas ou três referências no final do parágrafo. Agora, se você quiser falar pontualmente alguma coisa, por exemplo, a variação SARS, não sei o que lá, veio da China. A variação X veio de não sei onde. Se ali é uma informação que veio de artigos separados, o ideal é que você coloque referência por referência. Um exemplo talvez mais fácil de entender. Suco de laranja, tá? Então, suco de laranja, você está lá escrevendo sobre o suco de laranja e diz que ele tem diversas propriedades. Dentre elas, ser um potente antioxidante. Aí, entre parênteses, você já coloca aqui a referência. Além de ser um potente antioxidante, ele é ótimo para prevenir resfriados. Coloca a outra referência ali. Porque se você coloca tudo isso em um texto corrido e coloca todas as referências no final, se eu for uma pessoa que quer reproduzir o seu trabalho, ou trabalho na sua área, eu não vou saber de quem é. Eu vou ter que ler todos os artigos para saber quem foi que falou que o suco de laranja é antioxidante ou que o suco de laranja previne resfriado, certo? Então, nesse caso, quando você vai falar, por exemplo, de atividade, de algo bem específico, coloca a referência já do lado, para a pessoa se situar mais fácil. E aí E aí Obrigado.